O governo foi o poder do vice-primeiro-ministro Francisco Calvo Adelaide atua-sin a protocolo à adesão Timor-Leste da OMK. De hoje, reunião do Conselho-Ministro Extraordinário Ter Sane decide o poder do vice-ministro ministro coordenador Assunto Econômico no Ministro Turismo no Ambiente, Francisco Calvo Adelaide, onde representa o Estado Timor-Leste, atua-sin a protocolo à adesão Timor-Leste em Nian, a Organização Mundial Comércio, NB Seihalau durante Conferência Ministerial Barala Sanlu Resintolo, NB Seihalau, Rússiloron Ruanulo Resinen, Toloron Ruanulo Resincia, Fulan Fevereiro e Abu Dhabi. E a Fulan Zaneirune, Ljúrusi Encontro, Grupo Trabalho e Edifício OMK Iazeneva, NB Timor-Leste representa a Rússia ministro transporte na comunicação Miguel Mantelo, nação membro OMK Cira decide a aprova ou na pacote adesão Timor-Leste em Nian para a Organização Mundial Comércio, tamba prensiona requisitos NB Iha. Organização Mundial Comércio estabelece Ialauroon Ida, Fulan Zaneiro, Tina Rihunida, Tuxia, Cianulu Resinlima, Dadaong Ne, membro Organização Mundial Comércio, Ramuto Kitunulu Resinlima, Equipa Cobertura, GEMEN.